Yeee! Começando um vlog hoje pra vocês! Tô olhando torto, é aqui. Gente, faz tempo que eu não gravo pra vocês o diário do casamento, são tantos diários nessa vida, tô fazendo o diário da reforma, diário da dieta e o diário do casamento também. E o diário do casamento começou bem antes, foi o primeiro que eu iniciei aqui no canal. Já mostrei pra vocês o tour pela festa do nosso casamento, já contei alguns detalhes do apartamento, enfim, tem muito conteúdo legal. Se você é novo por aqui, eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês irem lá conferir todas essas playlists de diário, diário da dieta, diário do casamento, diário da reforma. Bom, hoje a gente tá indo no shopping, é sábado à noite, a gente vai no shopping Ibirapuera comprar o sapato da noiva. Eu vou lá no shopping Ibirapuera porque tem a loja chamada Durval, que é uma loja, assim, super conhecida, super famosa, assim, de sapatos de noiva e de noivo. E eu já vi pelo site que tem vários modelos bonitos, assim, uns modelos diferentes, com renda. E dizem que o salto é mais confortável também dessa loja. Eu vou lá dar uma conferida porque quinta-feira que vem, dia 22, se eu não me engano, eu tenho a segunda prova do meu vestido. Então eu preciso levar o sapato pra fazer a barra. Então é isso, gente, decidi começar esse vlog pra vocês, pra vocês irem lá comigo, escolher comigo o sapato do grande dia. E assim eu consigo dar uma atualizada pra vocês também, de como que tá o casamento, como que tá os preparativos. O casamento, graças a Deus, assim, já tá 90% pronto. A gente já escolheu o cardápio do buffet. É, onde a gente vai fazer o casamento, que vai ser lá na Vila Bizute, a gente já tem tudo deles, o buffet, a decoração, o DJ, enfim, o espaço, ele é completo. A gente não precisou se preocupar com nada. A gente só precisa agora, nesses últimos dois meses, escolher todo o cardápio, toda a decoração, sobre docinhos, enfim. Decidir todos os detalhes mesmo da festa. Fora isso, a gente já tem foto e filme. Já tem o meu vestido. Já temos o véu. Chegou, inclusive, hoje. Eu vou mostrar pra vocês a caixinha. Tá ali, ó. Aquela caixinha ali. E é isso, tá tudo pronto. Falta a roupa do noivo, os detalhes das daminhas e do pagem. Estamos entregando também os convites. Os convites já estão prontos. Eu vou fazer pra vocês um vídeo separado, mostrando o convite e a caixa dos padrinhos, que ficou a coisa mais linda. Eu vou usar o convite que a gente deu pros meus pais e a caixinha que a gente também deu pra eles. E é isso, amores. Bora com a gente escolher o sapato da noiva. Eu espero muito que vocês gostem. Já vou pedir pra você que é novo aqui no canal, já se inscrever e já dar aquele like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de tema. E bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, amores. Vim aqui explicar pra vocês como que foi a minha escolha do sapato. A loja Durval tem inúmeras opções, gente. Eu fiquei muito feliz lá na loja. Tem inúmeras opções pra festa, inúmeras opções pra madrinha, pra noiva, pra noivo. Tem sapato alto, sapato baixo, sapato com brilho, sapato colorido. Tem inúmeras opções. Eu já fui com um foco. Eu queria muito um sapato de noiva, sabe assim, clássico, branco. Foi esse que eu pedi pra experimentar. E eu não resisti. Acabei pedindo pra experimentar um sapato nude. Lindo, maravilhoso. Que estava cheinho de aplicação, cheinho de brilho, de estrage, de pérola. E ele era lindo, gente. Calçava muito bem. E acabei ficando em dúvida entre ele e um branco de noiva. Eu experimentei vários brancos. Um mais lindo que o outro. Tinha um com glitter, que era a coisa mais linda. Esse nude maravilhoso, gente. Foi muito difícil de escolher. Andei a loja inteira pra testar o sapato. Todos calçavam muito bem. Ainda bem. E para minha sorte, eu vi que tinha mais umas duas ou três noivas na loja. Estavam todas indecisas. Tinha um sapato lindo, gente, que eu experimentei. Ele era todo trabalhado na renda. Ai, gente. Foi muito difícil a decisão. Um mais lindo que o outro. Oi, gente. Olhem só o que eu tenho. Já tenho o sapato da noiva. Acabei de comprar. Ai, fiquei super indecisa. Chegando em casa, eu mostro pra vocês o modelo que eu escolhi. Ai, ele é tão lindo. Sabe assim, quando bate, eu coloquei ele no pé. Eu falei, é esse. Fiquei em dúvida entre dois, mas eu olhei e falei assim, não, é esse que eu me sinto noiva, sabe? E aí, mãe, a senhora gostou? Amei, filha. Seu sapato é lindo, lindo, lindo. No último diário da dieta, minha mãe apareceu. Aí vocês falaram, sua mãe é uma doce. Ela ficou se achando, gente. Ficou numa mitidez que vocês não têm noção. Verdade. Um beijo pra vocês, meninas. Em casa eu mostro pra vocês o sapato, tá? É tão lindo. E tem brilho. Oi, gente. Acabamos de chegar em casa. E eu vim aqui mostrar pra vocês o sapato escolhido, que é a coisa mais linda, gente. Eu fiquei em dúvida entre dois modelos. Um cheinho de brilho de estrage, pérola. A coisa mais linda. Só que ele era meio nude, sabe? Ele tinha uma corzinha. E fiquei em dúvida também entre um sapato branco, que era todinho trabalhado em glitter. Bem de noiva, assim mesmo. Eu, na verdade, sempre quis ter um sapato de noiva, sabe? Eu não gosto muito, assim, de sapato colorido e tudo mais. Eu gosto, assim, de uma coisa mais tradicional. E eu acabei escolhendo... Vou mostrar pra vocês. O branco! Ele é a coisa mais linda! Eu vou tentar focar pra vocês verem o glitter, ó. Todinho brilhoso. Ele é muito lindo, muito lindo mesmo. E, na verdade, eu escolhi ele, assim, não por causa da cor, né? Eu gostei mais dele por causa da altura. Ele é um pouco mais alto, como vocês podem ver. E eu achei, assim, que eu fiquei, assim, um pouco mais alta, sabe? Assim, bem noiva, grande, assim, imponente. Foi só por este motivo. O nude, aquele todinho trabalhado em strass, me deixava, assim, um pouco mais baixinha. E eu não sei. Quando você coloca um sapato, assim, mais alto, que te deixa, assim, com a postura mais reta, eu acho que fica mais bonito, assim, pra você entrar na igreja, pra tirar foto. Enfim, foi este o motivo que me fez escolher o branco ao invés do nude. Mas o nude tava a coisa mais linda. Gente, demais, demais, demais. Pra mim, era mais um sapato de festa, de madrinha, do que de noiva, sabe? Eu tive essa sensação. Em relação ao conforto, os dois eram muito, muito, muito confortáveis. Eu andei a loja inteira. Não senti nenhum incômodo. Esse aqui, eu senti, assim, um pouco mais confortável por causa da plataforma que ele tem aqui. Tá vendo? Ele tem uns dois dedinhos aqui de plataforma. O preço, eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei. Na verdade, eu ganhei de presente da minha mãe, ela que me deu. Nós pagamos neste sapato R$349,95. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Se você gostou da escolha, deixem nos comentários aqui embaixo pra mim. Se você tá gostando de acompanhar também o Diário do Casamento, deixem aquele joinha pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando, pra eu receber aquele feedback positivo de vocês. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, eu vou deixar passando aqui em cima também nos cards pra vocês, a playlist do casamento, se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!